Ai, ai, que triste, eu não acredito que a Ravena tá fazendo aquilo comigo, eu acho que ela está fazendo alguma coisa escondida Ah, mas eu nunca irei conseguir investigá-la, porque eu não tenho a Malenha Se é que o Homem-Aranha, verdade, o meu amigo Homem-Aranha pode me ajudar, porque ele tira algumas fotos e ele pode investigar a Ravena pra mim Tá, tá, ele vai ter que tirar essas fotos, só que ninguém vai poder, ah, ter acesso a elas Eu já sei, eu compro as fotos dele e guardo no meu Google Drive, que é o mais seguro de todos, e ninguém vai ter acesso a essa preula É isso que eu vou fazer, Ravena, você vai ser investigada, minha garota Ai, ai, tô chegando aqui perto do meu amigo Mutano, porque ele queria minha ajuda pra fazer alguma sacanagem, fala pra mim, lindo Oi, Homem-Aranha, o cara da sacanagem, aí como você tá? Tudo bem, Homem-Mutano, quanto tempo que eu não te vejo, como é que tá o Jovem Titãs, aqueles fracassados? Eles estão bem, o Robin acabou passando alguma coisa no meu sovaco e eu não consigo fechá-los, ah Tá parecendo uma galinha caipira, enfim, Homem-Mutano O que foi? O que você quer? Por que você me chamou até aqui? Você disse que era um trabalho pro Homem-Aranha Eu nem te chamei Ué, mas você me mandou um zap Ah, deixa eu ver Ah, é verdade, lembrei aqui, cara Você falou que tava, achava que tava sendo o corno e tal, o que que tá acontecendo? O que que você tá falando, Homem-Aranha? Ah, quem tá sendo o corno? Ninguém tá sendo o corno, não Eu só falei que a Ravena tá meio estranha e eu precisava que você tirasse algumas fotos dela e me mandasse pela, ah, pelo Google Drive Ah, então você acha que a Ravena tá te traindo com outro homem melhor do que você, tipo eu assim, bonitão Ai, não fala isso, aaaaaaah Calma, calma, calma Mutano, calma Mutano Todo mundo, ai, os chifres vão te deixar mais seguros Mutano Ah, mais seguros Tá bom Mutano, olha, eu posso fazer esse trabalho pra você, vai custar mil dólares, tudo bem? Hum, pode ser, pode ser, depois eu te pago, mas não vou pagar agora não, hein, eu tô duro Ah, beleza, ai, ai, Mutano, eu vou lá então tirar as fotos pra você e depois eu quero meus mil dólares, não importa se você tá duro ou mole Tá bom, ai, ai E muito cuidado, a Ravena é minha, não sua, viu Homem-Aranha, não vai se apaixonar por ela Ué, sai fora, feia, padre dela, aquela gótica, eu não gosto de góticas e nem e-girls Ai, ai, galera, o Homem-Aranha tá muito doido e o Mutano também, eles são completamente malucos E parece que agora o Homem-Aranha vai fazer uma missão super secreta para o Mutano Ele vai investigar a Ravena, ele vai tirar algumas fotinhas dela e vai tentar deixar essas fotos seguras na nuvem lá no Google Drive Só que pelo que eu vi aí no título do vídeo, vai dar uma treta do caramba Porque o Bebê-Aranha vai acabar hackeando o Google Drive do Homem-Aranha, que é o pai dele E vai roubar todas essas fotos, e o que será que ele vai fazer com essas fotos? Ah, isso vai dar uma treta do caramba, então se você tá curioso pra saber o que vai rolar Fica até o final do vídeo porque eu também tô curioso e eu vou ficar aqui com vocês assistindo isso tudo Nessa várzea toda até o fim Tamo junto, deixa o like, se inscreve e bora ver o que vai rolar nessa história Ai, eu vi a conversa desses desclachados Ai, papai tá desconfiando da mamãe que ela está traindo ele Ai, mamãe é uma gótica, mas a mamãe não trai papai Ah, quer saber? Quer saber? Eu vou acabar com a racha do papai Quer saber? Eu vou precisar hackear essas fotos Mas como que eu vou hackeá-las? Ah, eu lembrei, eu tenho meu amigo Bebê Homem-Alanha, deixa eu ver a localização dele Que o Bebê Homem-Alanha pode hackear o drive do pai dele e ele passar todas as fotos pra mim É isso que eu vou fazer Ai, Bebê Homem-Alanha Ai, ai, beleza, já cheguei na localização da Ravena Ai, caramba, ela só não pode me ver Parece que ela tá em um encontro Olha aqui, Venom, passa por esses buracos aqui, ó Tem que ser magro pra ficar comigo Venom, como que você não consegue passar, amor? Ai, meu Deus, onde ele vai? Tá louco, tá maluco? Ele não consegue passar aqui Vamos, Venom Vamos para o nosso encontro romântico, vem Parece que a Ravena tá tendo um encontro romântico junto com o Venom Que é o vilão do Homem-Aranha Ai, caramba, isso vai dar treta Ah, beleza, vou tirar minhas fotos aqui Calma aí Aqui, Venom, você pode passar por ali que eu vou te ajudar, quer ver? Sou bruta Caramba, o que eles estão fazendo? Bruta, brutana Passa, isso, amor Passou Sou bruta, falei? Agora você me segue, vem Nossa senhora Tá, eu vou ter que seguir eles escondidinho aqui Pra que eles não me vejam Vem, agora dá um beijo aqui, ó Pronto, escondida Que isso, ela deu um beijo nele Ai, caramba, o Mutano vai ficar pistola com a Ravena A Ravena, ela deve estar sendo amaldiçoada Já sei o que eu vou fazer com ele Pronto Ah, Venom, o que aconteceu com você? Amor Ai, meu Deus Você foi morto Não tem problema, amor Ainda bem que a minha sniper tira a foto também Tirar a foto aqui Por que que você morreu? O que que fez isso? Não faz mal Carne Ela tá Oi, carne Ah, o que tá acontecendo? Deixa eu ver Se eu vejo alguém Ah, meu raio biônico Tem alguém nesse prédio Eu acho que é que eles querem matar o presidente Ai, só pode ser isso Ai, eu vou ter que correr Estão me espionando Socorro Ainda bem que eu estou bem escondido aqui E a Ravena não consegue me ver Eu já tirei várias fotos dela Traindo o Homem-Aranha Aquela lambisgoia Nossa, assim, ó Ai, ela tá traindo o Mutano, quero dizer Ah, droga Tá, 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 tá Já sei o que eu vou fazer agora Eu vou botar todas essas fotos no meu Google Drive Como o Mutano pediu Porque o meu Google Drive é muito seguro Aqui, beleza Prontinho Já está tudo nos servidores do Vale do Silício É impossível hackear em essa jossa Só se for um hacker muito profissional De anos de experiência Sai daí, desgraçado Pronto Agora eu vou pra minha casa ficar de boa E mandar tudo pro Mutaninho Ai, ai, deixa eu estacionar meu carro aqui Que eu tenho que dar uma abastecida Ai, ai Legal Ai, ai Oh, Mutaninho Eu tô com nojo de estar aqui Olha essa lixeira Você mora no, não, não é onde Ai, não Cheio de Cocô de cabelo, lixo Ai, que droga, gente Tá, acho que tem Tem uma camiseta pequenininha aqui Tem uma camiseta bem pequenininha Ai, chega aqui Que meu papai, ele é trouxa Ele não viu que eu cheguei aqui Que legal Que tem super-heróis Credo, por que você tem foto do super-homem? Um boneco do super-homem Calma, calma Tem aqui meus computadores de hacker Deixa eu ver Você nem sabe que porta que é, brincadeira Tem aqui, ó Tem aqui, ó Eu vou rotear essa lixa toda E eu vou pegar todas as fotos da sua mamãe Chifrando seu papai Que corno Bem aqui na nuvem Da minha papai Ai, não é isso Ela não faz isso com meu papai Ela é super-fiel Mas se ela fosse super-fiel Seu papai não ia estar desconfiando dela Pra tirar foto com meu pai O abobado pode ser seu pai O abobado pode ser meu pai Não minha mãe É verdade, mas eu acho que não Olha só Vou ligar os servidores aqui Beleza Liguei Que cheiro de mulher Sai fora, cara Tá maluco, cara Eu acho que seu pai anda trazendo garota Isso aqui Cala a boca, bebê mutano Não perca não, meu papai Eu acho que é teu pai que traz sua mãe Meu papai é muito fiel A minha mamãe mulher aranha O seu que é um bosta A mamãe não gosta dele Olha só o PC Gamer Que eu tava montando pra jogar Roblox Olha Roblox? É, pra jogar Roblox Ó Ele atirou o PC Gamer Ainda vem que é pleno de bala, né? Não vai ligar essa porcaria, né? Ah, vou ligar Mas é que demora pra hackear Tá carregando o sistema do server Mas o 5M caiu Essa merda É bocaria Ai Sério? É sério Esse videobook é quando faz o 5M caiu com lixo A gente tem que gravar no single play Aqui, tá Calma aí Aqui Aqui, hackeando tudo Hackeando o sistema Hackeando tudo aqui Ah, ah Show Olha só essas fotos comprometedoras Da sua mamãe chifrando seu papai, mutano Ah, o que ela tá fazendo? Eu não queria ver isso Ai, desculpe, mutano Ela estava com o Venom E com o canificina Meu papai mandou o Venom O Venom é muito fiel Pois é, mas ele deve ser mais homem que seu pai Aquele lixo Eu já sei o que aconteceu A minha tia A Avena do Mal fez lixo com ela Será que isso? Já pode Minha tia odeia ela e quer namorar meu pai Ai, troca, troca o mutaninho Isso foi muito ruim, pessoal Eu não queria deixar o mutaninho triste Mas ele descobriu que a mãe dele é uma lesbegoia Calama o mutaninho Você ralou peito Toma aqui então, seu bote Ai, ai Raqueei o sistema e acabei com a família dele Agora eu vou postar essas fotos na internet Pro site Gossip do Dia E vou ganhar muito dinheiro Deixa eu mandar aqui Alô, Gossip do Dia Dessa vez eu tenho uma fofoca Um babado muito forte E não é sobre a Virginia e o Zé Felipe E nem o Rezende É sobre a família do Mutano Parece que pegaram paparazzi Pegaram foto dela Beijando outro homem Traindo o Mutano Pode postar nas redes sociais Todos espalhar pelo mundo isso aí Eba, se ferrou o Mutano Agora eu tô milenário com minhas fotos papai Mutano, 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 Mutano Você não vai acreditar no que eu vi Mutano, o que é que houve, Mutano? O que é que houve, Mutano? O que é que houve? Porque todo mundo Todo mundo já tá sabendo das fotos da Ravena Você fez merda, Homem-Aranha O que? Eu não fiz nada Eu simplesmente tirei as fotos dela E botei no Google Drive E eu tava indo mandar pra você O que é que aconteceu? Abre o seu celular e abre o site Gossip Gossip do Dia Não fui eu, Mutano Alguém me hackeou, Mutano Não fui eu, não fui eu Claro que foi você Ah, que raiva Homem-Aranha, eu vou te derrubar dessa ponte E você vai cair com a bunda em cima de um nariz Não, não me derruba, Mutano Não, 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 não me derruba Vai, 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 vai Ah, Mutano Toma Ah, melhor eu correr dele Ai, ai, que bocheira Ai, eu quebrei minha perna E sou o corno Volta aqui Galera, parece que o bebê Homem-Aranha Acabou ferrando com tudo Mas essa jornada foi bem engraçada E se você deu uma risada Vai deixando o seu like Se inscreve E até a próxima E confere o canal do Mutano Que é o You and I Games Desse lesado Ele tá aí É o primeiro link na descrição O canal dele é legal Valeu